Música Quer praticar esportes na UNB? O programa Segundo Tempo tem vagas abertas para os campi de Ceilândia, Planaltina e Gama. As comunidades acadêmicas dessas regiões administrativas podem sugerir modalidades e horários de ações que vão ser ofertadas a partir deste semestre. Ao responder o questionário, pelo site que aparece aí na tela, você já garante a vaga. Mas fique atento, o período de inscrições fica aberto até o preenchimento das vagas. Este foi mais um Informe UNB. Continue ligado em nossa programação.